Música Sabe qual o segredo da produtividade na pecuária? Gestão, tecnologia, planejamento, suor e dedicação. No caso da JP Agropecuária, o amor também traz resultados. O sonho e as conquistas da família Pérez foram mostrados no dia de campo do grupo, realizado na fazenda Pontal em Nova Guarita, Mato Grosso. A finalidade do dia de campo é para justificar a nossa parceria com a Embrapa, do que ela nos vem indicando, ela nos vem auxiliando a nossa parceria, para mostrar o trabalho que dá resultado, que é consistente, e isso faz com que a gente cresça cada vez mais. Música Pelo segundo ano consecutivo, a propriedade abriu as porteiras para receber produtores, técnicos, pesquisadores e estudantes para o evento realizado em parceria com a Embrapa. O dia de campo focou mais uma vez nos resultados com a integração lavoura e pecuária. A Embrapa Agrocio Pastoril, ela trabalha nesse tema, ela foi criada para trabalhar nesse tema, e nós estamos focados aí desde 2009, muito forte na integração lavoura-pecuária-floresta para o região centro-oeste, e acabamos aí fazendo trabalhos em quase todo o Brasil. A integração dos dois sistemas na fazenda Pontal, que trabalha principalmente com a produção de bezerros, favorece a reprodução dos animais no período seco do ano. A gente fala que a grande criança que saiu desse sistema foi a sã de monta invertida. Nós estamos aí chegando a quase o mês de junho, os passos nossos estão verdes, estão com uma sanidade maravilhosa, os passos altamente produtivos, então esse ano eu creio que nós vamos chegar em agosto com no mínimo uns 2, 3% a mais taxa de preenhez. O índice de preenhez de novilhas superprecoces na estação de monta invertida foi divulgado ao público. As bezerras que vão entrar na estação, do outro lado já estão as vacas primíperas paridas, com 24 meses, e mostrando que a preenhez foi muito boa em novilhas nelórias de 12, 13 meses. No ano passado finalizou a estação com 87% de preenhez. A novidade do dia de campo foi a apresentação do ultrassom Doppler, que permite o diagnóstico precoce de gestação. A fazenda Pontal vai ser a primeira propriedade do estado a usar a tecnologia que foi proporcionada pela Orofino Saúde Animal. A gente consegue diagnosticar essa bovina muito cedo, com 22 dias de gestação, e a gente consegue inseminar ela o mais rápido possível a partir do protocolo escolhido. Falando em Orofino, a empresa foi uma das patrocinadoras do dia de campo. O trabalho que vem sendo executado na OJP é uma referência a ponto de estarmos há três anos atuando diretamente com toda a linha da Orofino Saúde Animal. O OJP, o seu Zé, o Zé Leandro aqui, eles estão de parabéns, porque na verdade ele conduz um projeto muito bem construído no sentido de dar dentro da mesma área, eles não aumentaram a área, em aumentar consideravelmente a produtividade, a rentabilidade dentro do negócio deles, através de utilização de tecnologia. Cerca de 300 pessoas passaram pelo evento. Essa relação que nós temos com os patrocinadores, essa relação sadia que nós temos com Orofino, cada vez melhorando, cada ano a ano. Então assim, eu acho que nós tivemos um resultado muito além do esperado. E em 2019 tem mais. Não vai fugir do mês de maio, o mês de maio é um mês importante para a integração lavoura-pecuária. E tudo dando certo, essa relação Embrapa-Pontal, eu acho que logo, logo, a gente consegue já estar com a data definida.